De acordo com a polícia rodoviária, a carreta seguia para Santos, quando o motorista perdeu o controle. O condutor não ficou ferido. Uma faixa precisou ser interditada, mas não houve congestionamento. E a seguir, mesmo depois de apelo, Baratas continuam tirando o sossego de moradores no Jardim Bassole, em Campinas.